Já aqui estamos com os Acácia Maior, que são novos talentos, e também com o Henrique Amar, que é talento já há mais tempo. Bem-vindo. Os três, como é que vocês estão? Está tudo bem. Olá. Já lançaram? Ainda não. Mas de manhã tomaram um pecado de Gordon Ramsay? Não, não. Outro. Outro? Melão, melão. Só um melão. Ah, um melão. Ai, adoro melão. Eu comi uma cachupa ao pequenário. Com o avestrolado? Com o avestrolado. Sabes? Sabes? Caliço de groca. A minha mãe é de cabo verde, eu sei estas cenas. É. Vocês estão aqui a propósito dos talentos FNACO. O Henrique Amar foi júri, jurado, jurado, dos talentos FNACO. E vocês foram vencedores na categoria de música, dos mais parabéns. Vamos falar aqui um bocadinho à vez. Vocês, como é que decidiram inscrever-se nos novos talentos FNACO? Nós lançamos o projeto há relativamente pouco tempo e, em conversas com o nosso agente, ele disse-nos que seria fixe participar em um concurso que tem um certo power na cena artística. E, pá, eu decidi, olha, vou enviar. Ah, nem pensaram muito? Não, pá, inscrição é relativamente fácil. Inscrevi, lancei o projeto e, pá, passado quatro meses ou cinco, recebemos a boa notícia. Como é que foi receber essa notícia? Como é que foi firmemente? Maravilha, pá. Incrível. Estavam à espera? Há sempre aquela esperança, ou não? Tinha. Eu vou ser sincero, eu tinha uma certa esperança. A gente sente alguma coisa. Mas, já, quando mesmo caiu, aí é que foi uau. Henrique, e para ti como é que, enquanto jurado, estar a avaliar tanta arte, de tantas categorias diferentes, cinema, videojogos, escrita, fotografia, ilustração, música, como é que é para ti? Henrique, só parte da música. Eu estou na parte da música, porque os novos talentos FNAC desdobram-se por várias categorias, eu estou na parte só da música. É difícil, mas é também, como dizem os brasileiros, é muito prazeroso. Porque, imagina, eles ganharam, e todo o louvor para eles, porque eles ganharam num conjunto de 750 inscrições. Portanto, o júri, que sou eu mais de três pessoas, a Lia Pereira, do Blitz e do Expresso, o Rui Miguel Abreu da Antena 3, do Expresso, e o Luís Oliveira da Antena 3 também. Nós ouvimos tudo, e depois tento, e até são mais eles, porque eu, como escolho o resto do disco, eles ficaram mais com essa parte, a tentar arranjar que em 750 haja um consenso. Mas é que deve ser muito difícil. É difícil. Como é que se decidiram? Os Acácia Maior é que vão ganhar? Quais é que foram as características que dominaram? Cada um tem a sua, e aí é que é o interessante. É quando tu perguntas, e quando o nome Acácia Maior aparece nos três júris, alguma coisa tem para ter chamado a atenção. É difícil por serem muitos. É muito, dá pra dizer, por ser um pouco, olha, um pouco o ovo kinder. As crianças, a ideia da surpresa, o que é que está lá dentro. E quando tu clicas num link para ver algo no Soundcloud, no Youtube, onde eles enviarem, tu não sabes o que é que lá está. Portanto, pode ser alguma coisa mais vulgar, como pode ser realmente uma coisa interessante. E essa coisa da surpresa é interessante quando fazes parte de um júri e tens tanta coisa para ouvir. E achas que o facto de haver 750 inscrições mostra que a música portuguesa está viva depois de um ano de pandemia e que há muita vontade de fazer coisas novas? Mesmo antes da pandemia já existia. Eu acho que a música tem esse poder bom, as artes têm esse poder bom, não é? Há nada que as consiga vencer e acabaram de ter aqui mais uma aspirante, novo talento, não é? As pessoas dizem que tenham dedicação e que se dediquem um pouco, invistam um pouco, tenham algo para dizer, tenham ideias. Não é a pandemia que vai... A pandemia trouxe, sem dúvida, muitas dificuldades, acima de tudo, não no processo de criação, mas também porque deixas de poder conviver com outros, estar a ensaiar, etc. Tens menos experiências, se calhar, para... Sim. É muito difícil de mostrar às pessoas. Exato, sim. O que veio dificultar, a meu ver, foi o circuito de espetáculos que é essencial para a música também crescer e chegar a mais pessoas. E vocês, a Cássia Maior, porque eu não amo a Cássia Maior, porque eu adoro a história. A história é o significado. A Cássia Maior é uma constelação que a gente imaginou, que só se consegue ver a partir de Cabo Verde. Ok. Mas nós aqui estamos a ver. Foi péssimo. Vocês estão com muita vontade de ir para o palco? Sim. Já tivemos a oportunidade de dar dois concertos aqui em Lisboa. Estão a surgir novas propostas e estamos aí cheio da pica. Vocês também inspiraram-se muito pelas vossas viagens e origens para criar este tipo de sonoridade. Vocês... Não tinha nada... Fiz só uma introdução parva. Desculpa, mas... Gostam de quem é isso? Exato. Era um bocado por aí. Não, mas era porque... Eu sei que vocês tinham que participar com três músicas, creio eu. Três músicas originais no concurso da FNAC, certo? Sim. Mas houve uma que é vencedora, que é a saudade... Masqueninha. Masqueninha. Isto é inspirado em quê? Isto é inspirado no Carnaval lá de São Vicente. Este ano depois de 20 não houve, não aconteceu. Foi uma música que já tínhamos criado no ano passado, na altura do Carnaval. Naquela cena toda. Com a nossa saudade de estar lá e de viver aqueles dias frenéticos. Criamos essa música e depois... Veio mesmo a calhar. Ah, te inseriram no concurso. Sim. E depois saiu... Este ano novo Carnaval fazia todo o sentido da história que queríamos contar. Ok. E mais música para quando? Já estão aí a produzir mais? Estamos, estamos. E tem datas? Tem previsões para nós promovermos aqui já que estamos na TV? Vamos terminar de gravar o álbum este ano. E depois vamos ver quando é que lançamos. E até lá tentar ir aos palcos e também mostrar a próxima. Sim, agora queremos rodar um bocado. Agora com, se calhar impulsionado também muito com o CD dos Novos Talentos, que todos os anos sai e as pessoas podem comprar. És tu que fazes a seleção? Sim, sim. Dos outros artistas? Sim. Portanto, três entram pelo concurso e depois eu escolho o resto que alguns fizeram. Também concorreram e não foram vencedores, não foram apurados pelo júri, mas são convidados. E há muitos assim. Portanto, este ano são 35. 35. Muito plural. Temos um pouco de tudo. Os Acácia, ao Euclides, os Malabus, as Rainhas do Autoengano, o Vasco Completo. Uma série de artistas novos. Os Yakuza, o Ubeiro, um rapper do Porto. Muita coisa boa. Tu ainda consegue ser surpreendido mesmo passar tanto tempo com novos talentos. Sim, sim. Acho que o interessante é isso, porque se tu gostas de música e gostas de ouvir coisas novas, tem sempre esse lado interessante. Portanto, há anos onde as coisas se calhar não são tão criadas. Isto também tem a ver com a escolha. É um pouco como o vinho. Há anos melhores do que outros. E este ano estou satisfeito. Acho que há ali muita coisa para as pessoas descobrirem. Comprar o CD e colocar. Comprar o CD hoje... Quando é que sai o CD? A final deste mês e início do próximo. Mas até lá podem ir ouvir os Acácia Maior YouTube e nas plataformas. Podem também conhecer a música vencedora, já está nas plataformas. Estão nas plataformas. Estão nas plataformas. Estão nas plataformas. E comprei o CD. Sim. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado. 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 Obrigado.